Olá, meu professor Adalberto Larroque, aqui é seu aluno Alex Brum. Eu sei que a sua agenda é bastante corrida e o senhor é um homem muito ocupado aí, mas eu não poderia deixar de gravar esse breve vídeo aqui para expressar toda a minha gratidão, o meu contentamento, que hoje eu acabei agora há poucos minutos de concluir o curso de Drywall. O que eu posso dizer para o senhor é o seguinte, eu trabalho há mais ou menos 30 anos já direto na área da construção civil, meu foco de uns 15 anos para cá tem sido mais reformas, hoje eu faço faculdade de designer de interiores e eu falo sem medo de errar para o senhor que desses pouco mais de 30 anos de experiência na construção, na reforma, sem medo de errar, ele digo, o seu curso foi o melhor investimento que eu fiz até hoje nessa área. Então eu estou muito, muito feliz, muito satisfeito com o resultado, com a riqueza de detalhes, a riqueza de informações que foi passada para mim. Eu trabalho há uns 10 anos mais ou menos que eu estou focado em gesso, só que aqui em Gravataí, no Rio Grande do Sul, faz parte da região metropolitana de Porto Alegre, o foco ainda é mais o gesso e plaquinha. E eu particularmente, eu tinha uma aversão ao Drywall por alguns trabalhos mal executados que eu vi de profissionais que por algum motivo deixavam a desejar nos seus trabalhos. Então eu sempre me recusei a fazer fechamento de forro e fazer fechamento de paredes e tudo mais. Eu sempre me recusei a fazer Drywall justamente por eu ver esses serviços mal executados. Até que a necessidade de me atualizar e visando a área de meu interesse, que é os interiores, então eu senti a necessidade e vendo a evolução das coisas do jeito que estão, eu não poderia ficar para trás. Foi aí que Deus colocou o Senhor na minha vida através do YouTube, que eu vi a propaganda do curso e imediatamente já me inscrevi quando eu vi na época. Então algo muito de Deus, Ele ter colocado o Senhor na minha vida. Então eu estou muito contente com o resultado, já vou imediatamente pôr em prática. Muito obrigado pela sua maneira justa, um preço absurdamente muito em conta que qualquer pessoa que tem o mínimo de esforço para levantar o valor necessário para o curso consegue muito facilmente fazer. Então eu sou grato a Deus por sua vida, por sua dedicação, por todo o conhecimento aqui passado, não só a mim, mas todos que a gente tem visto ser acrescentado aí no grupo. E pode ter certeza que de alguém que tinha aversão ao Drywall, através da sua dedicação, do seu empenho, do seu curso, aqui tem mais um louco para o Drywall. Então daqui para frente é só crescer, é só... Já estou com muitos trabalhos agendados e prudentemente eu vou fazer vários testes de closet, de porta de embutida, de correr. Então eu já tenho muita noção de obra, de medidas, de nivelamento, de plumagem. Então, e por eu ter esse conhecimento, eu pude me deter aos mínimos detalhes que foi passado nesse curso. Então, muito obrigado. Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua empresa. E que o nosso Deus faça o Senhor prosperar abundantemente, grandemente, em todos os pilares da sua vida. Muito obrigado, meu professor, meu pastor, meu irmão em Cristo. Deus abençoe a sua vida.